E aí galera vou postar vou tô passando esse vídeo aí a pedido do Moisés porque ele fez a montagem aqui do sistema aqui do meu escritório e aproveitando para falar para vocês que o ar condicionado LG do inverter ele é muito bom tá para questão de economia eu tenho aqui ó dois computadores com transformador com a impressora aí tô usando o transformador de força porque a minha impressora é 127 ela não tem dupla voltagem ou seja para mim deixou um cabo lá ligado para ela eu deixo tudo no transformador ele gasta ali 10 amperes não vai ter problema não agora vou mostrar para vocês a geração a geração que tá dando e o meu consumo aqui ó duas bateria mas eu vou falar para vocês uma coisa um dia de pouco sol mas tem um pouco de sol não precisa bateria não tá aí ó nós estamos gerando agora e 213 watts por quê porque a bateria tá lotada não cabe e estamos consumindo 168 watts ou seja mesmo gerando pouco tá gerando pouco porque a bateria tá lotada não tem para onde fosse então para que que ele vai usar os 1600 de de potência ele tá nós estamos além do que tá gerando um pouco ela tá consumindo menos ainda ou seja a bateria aí vai tá vai tá fizendo o rabo do cachorro a bateria tá dando tá suficiente e nós estamos zerado aqui com a semigo semigo não vem nosso dinheiro mais não beleza beleza